Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram vetos do Poder Executivo a projetos de lei aprovados na Alerja. Os deputados derrubaram o veto total do governo ao projeto que reajuste os valores dos auxílios à alimentação e transporte dos policiais civis do Estado. O texto prevê o reajuste para o valor de R$ 60,00 por dia no auxílio à alimentação e de R$ 500,00 por mês para o transporte. Também fica previsto que os benefícios devem ser atualizados anualmente, sempre no mês de janeiro, com base no IPCA. O projeto agora vai virar lei. É preciso que a população saiba que a Polícia Civil recebe de auxílio à alimentação o valor de R$ 12,00. Esse aumento, esse valor de R$ 12,00 existe desde 2012, quando eu era chefe da Polícia Civil, e consegui naquela ocasião dar um aumento de R$ 8,00 para R$ 12,00, mostrando ao secretário de Segurança da época que se gastava mais com a alimentação dos presos que com a alimentação dos policiais. Há 10 anos que os policiais civis não têm qualquer tipo de reajuste. No total, ao mês, os policiais ganham R$ 244,00. Se nós dividirmos isso por 22 dias de trabalho, nós vamos verificar que o policial recebe R$ 12,00 por dia. E o auxílio de transporte a R$ 100,00. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que valorize a Polícia Civil, não pode aceitar esta determinação. Também é analisado o veto ao projeto que permite que o Mercadinho São José, que fica em Laranjeiras, na zona sul do Rio, e que está fechado desde 2018, volte a funcionar. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco autoriza o governo do Estado a negociar com a União a transferência do imóvel para o patrimônio estadual, podendo assim desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da economia popular solidária do Rio. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. O Mercadinho São José é daqueles equipamentos que, eu digo assim, que integram a alma carioca, né? Um marco, uma referência do ponto de vista das atividades culturais, do pequeno comércio artesanal, enfim, do comércio de bairro, um local de encontro, um ambiente de alto astral, que tem a cara do Rio de Janeiro. A gente apontou claramente no projeto que, além da sua reabertura, que ele possa ser, de novo, uma referência para atividades culturais e um centro público da economia popular solidária. Programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para a educação ambiental. Podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. A proposta do deputado Carlos Mink tinha sido vetada pelo governador, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares e o projeto vai virar lei. E rejeitado o veto à proposta que permite operadoras de telefonia móvel a realizarem campanhas informativas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes através do envio de SMS. O consumidor que não quiser receber essas mensagens poderá solicitar o cancelamento que deverá ser feito em 24 horas. O projeto da deputada vai virar lei. Nada mais justo que as operadoras também ajudarem nessa questão de divulgar, que é proibido a exploração de menor, a exploração sexual. Então nós estamos solicitando que as operadoras também colaborem. Então é um programa, na verdade, os operadores de serviço de telefonia móvel e entidades estaduais deverão realizar campanhas informativas de combate ao abuso e à exploração sexual. É um projeto de grande alcance e agora com a derrubada do veto, eu espero que entre em vigor. E foi analisado o veto parcial ao projeto que trata da cobrança cumulativa de taxas em serviços realizados pelo DETRAN. O veto do Poder Executivo a três artigos do projeto foram rejeitados pelos deputados. Assim, fica definido que o DETRAN deve exigir das clínicas que realizam exames médicos para o órgão, convênio com ao menos três operadoras de planos de saúde. As clínicas deverão aceitar pagamentos através de PIX, cartões de crédito e débito e fornecer recibo fiscal. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Quando você vai fazer o seu exame oftalmológico, você pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito e com PIX e não somente com moeda em espécie, como é hoje. E o segundo, ora, se você tem plano de saúde, que esse plano de saúde banca, porque você paga por mês diversos exames, porque também não bancar os exames médicos de habilitação para você tirar a carteira de habilitação. Também rejeitado o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que torna obrigatória a realização de exame oftalmológico na admissão de profissionais da área da saúde. O projeto vai virar lei. E foram realizadas quatro sessões extraordinárias, com análise de oito mensagens do governo. A primeira proposta altera a lei estadual, que trata do plano de cargos e salários da carreira de controle interno do quadro de pessoal da Secretaria de Fazenda do Estado. O novo texto determina que a gratificação de desempenho de atividade, a GDA, deverá ser paga ao servidor em exercício, tendo reajuste entre 30% e 50% do valor máximo do salário base, considerando o desempenho individual do servidor. Já para o adicional de qualificação para os servidores do cargo de analista de controle interno, o valor será de 15% do vencimento base para servidores com pós-graduação, 25% para os que têm mestrado e 40% para nível de doutorado. O cargo de auditor do Estado também segue os valores do GDA e adicional de qualificação estipulados. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para análise das comissões. Outra mensagem encaminhada pelo governo é o que estabelece gratificação de valorização profissional para inspetores de segurança e administração penitenciária de no máximo 18% sobre o salário base. O projeto recebeu 18 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E recebeu seis emendas à mensagem do governo que altera a lei que fixa os salários dos servidores do quadro complementar da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O projeto garante aumento na gratificação de valorização profissional desses funcionários que não foram contemplados com o reajuste dos militares estaduais aprovado no ano passado. A gratificação deve incidir em até 18% sobre o vencimento base de servidores de nível superior, médio e elementar. Também foi discutido o projeto de lei complementar enviado pelo governo que atualiza os vencimentos dos servidores do Rio Previdência. Os especialistas em Previdência Social com nível superior, por exemplo, terão salários que vão de R$ 6.400 até R$ 15.000. Já o assistente previdenciário, carreira de nível médio, receberá de R$ 2.900 a R$ 6.800. O texto também modifica as regras de progressão da categoria. O tempo entre cada progressão cai de 18 para 12 meses, além de outras alterações. A proposta recebeu 19 emendas e vai ser discutida pelas comissões. E foi votada a mensagem do governo que estabelece critérios para avaliação de desempenho individual e gratificação de desempenho de atividade para carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento, a carreira de especialista em finanças públicas e para especialista em gestão de saúde. O novo texto determina que a avaliação periódica de desempenho individual será definida em regulamento próprio e não poderá ter período superior a um ano. Servidores com diplomas de especialização de pós-graduação, mestrado e doutorado terão critérios definidos para serem promovidos. Já a gratificação de desempenho de atividade será de 30% a 50% do vencimento base. O projeto foi aprovado e vai virar lei. Servidores de carreira de executivo público podem ter gratificação de desempenho de atividade com no máximo 50% do vencimento base. Já o adicional de qualificação será concedido aos titulares dos cargos, com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, com percentuais calculados em relação ao vencimento base. O projeto recebeu nove emendas e retorna para análise das comissões. De um modo geral, havia uma preocupação muito grande de que algumas adequações nas carreiras fossem feitas ainda no período em que o governador, Cláudio Castro, pode realizá-las. Porque nós vamos perder agora, por conta do processo eleitoral, a executoriedade, a permissão para que haja a devida correção em todas essas carreiras que foram apresentadas. De um modo geral, a intenção do governo é finalizar dentro do seu processo, que ele é factível, que ele pode realizar esse processo, dando a essas carreiras legitimidade, adequando as questões que foram apresentadas. Muitas foram apresentadas emendas. A gente ainda tem um prazo muito exíguo para debater, mas a intenção é que a gente cumprisse esse papel de adequar a questão dos servidores ainda no prazo permitido para o processo eleitoral. Em sessão extraordinária, os parlamentares votaram o projeto de lei complementar que cria a lei orgânica da Polícia Penal do Estado. A norma define direitos e deveres desses servidores, além de organizar a estrutura institucional. Os inspetores de segurança e administração penitenciária, ativos e inativos, passam a ser policiais penais. Esse projeto recebeu 20 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. O sistema penitenciário tem uma profunda relevância. Da mesma forma que é importante ter uma lei orgânica na Polícia Civil, é muito importante ter uma lei que determine, que organize, que regulamente, que preveja direitos, que preveja a progressão na carreira. Então, esse projeto deu entrada hoje. Nós ficaremos duas semanas para receber emenda e teremos audiências públicas. O importante da audiência pública é que os servidores tragam aos parlamentares quais as alterações que eles julgam que sejam pertinentes. Pode ser criado no Estado o cargo de agente de execução penal da Secretaria de Administração Penitenciária. Os agentes de nível superior serão designados especialistas de reintegração social. Já os de nível médio serão técnicos de reintegração social. A mensagem enviada pelo governador prevê garantias, direitos e deveres da categoria. O texto diz ainda que os atuais servidores concursados da Secretaria de Justiça e Interior, antigo órgão do Departamento do Sistema Prisional, serão transformados em agentes de execução penal. A matéria recebeu 14 emendas e volta para as comissões. Parlamentares que integraram a CPI do Feminicídio propõem a criação de um concurso de trabalho sobre violência de gênero para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Com o título Olhar do Colega que Protege, os trabalhos podem ser feitos em formato de redação, vídeo ou música e a premiação deve acontecer uma vez por ano. O projeto prevê ainda a formação de uma comissão com representantes da Secretaria de Educação, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para definir as regras do concurso. A proposta, debatida na quinta sessão extraordinária, foi aprovada e vai para a análise do governador. Foi votado o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o documento de enquadramento urbanístico e ambiental com o objetivo de informar ao consumidor características e condições urbanísticas e ambientais de locais onde poderão ser realizados serviços públicos. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada. Todo cidadão que construa em área de risco, seja em costas, seja à margem dos rios, ele para conseguir a ligação domiciliar, que seja de energia, telefonia ou água e esgoto, ele precisa que a prefeitura diga à concessionária que ele não está em área de risco para minimizar as tragédias que têm acontecido sucessivamente, principalmente, mas não só na região serrana. O deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no Estado um programa de saúde e de prevenção ao vitiligo. O objetivo é intensificar a divulgação com informações sobre a doença e que o SUS ofereça avaliações médicas periódicas e faça campanhas sobre o tema. O projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado em primeira discussão. E os síndicos de condomínios comerciais e residenciais podem ser obrigados a colocar cartazes e placas nas áreas comuns dos edifícios, informando os canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta da deputada Tia Ju foi aprovada em primeira discussão. As pessoas têm muita dúvida do que é disciplinar e do que é espancar crianças, né? E também com relação ao abuso de crianças. As crianças ficam, como foi bem dito aqui, nos playgrounds, com acesso a pessoas que nós não sabemos quais são as intenções e a gente precisa divulgar. Nós temos visto aí que tem sido muito eficaz nos elevadores, nas escadas, informações de combate à violência contra os animais e todos os outros tipos de orientação. Por que não orientar com relação à proteção das nossas crianças e adolescentes, que é de suma importância? Estações de trem, metrô e terminais aquaviários podem ser obrigados a instalar informações em braile para auxiliar deficientes visuais na localização e locomoção. A medida amplia a lei que já prevê este formato de informações em terminais rodoviários do Estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Na sexta sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto dos deputados Atila Nunes e Adriana Baltazar, que criam um programa de prevenção à endometriose. De acordo com a proposta, o Sistema Único de Saúde deverá oferecer exames clínicos periódicos e realizar campanhas com orientações sobre prevenção e tratamento. O projeto foi aprovado e vai para a análise do governador. Aproximadamente 6 milhões de mulheres brasileiras são acometidas dessa doença. É uma doença silenciosa, de difícil diagnóstico. Então é preciso que a gente tenha aparelhos, exames específicos para que seja diagnosticado o mais precocemente possível. Agentes de segurança sócio-educativos deverão ter nível superior para desempenharem o cargo no sistema. O projeto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado na sétima sessão extraordinária e agora segue para a análise do governador. Tenho certeza que com a valorização profissional, esse trabalho na ponta vai ajudar bastante a relação deles com os menores. A gente precisa estruturar esses servidores para que eles possam ajudar a ressocialização desses menores. É um debate mais profundo aqui na casa, porque eu acabei levantando esse debate na declaração de voto, que é a mudança do Degase dentro da estrutura da educação, indo para outro órgão, outra secretaria que possa absorver esses servidores e a estrutura do Degase.